Se você soubesse o que fazer O que você faria Aonde iria chegar Aham E se você soubesse quem você é Até onde vai a sua fé O que você faria Pagaria pra ver Se você pudesse escolher Enquanto o normal será meu ser Se querer é poder Tem que ir até o final Se quiser vencer Se pudesse eu te levaria Até onde você quer chegar O brilho das estrelas O primeiro lugar Minutos devem ser o que fazer Se você soubesse quem você é Até onde vai a sua fé O que você faria Pagaria pra ver Se você pudesse escolher Enquanto o normal será meu ser Se querer é poder Tem que ir até o final Se quiser vencer Pagaria pra ver Se pudesse escolher Enquanto o normal será meu ser Se querer é poder Tem que ir até o final Se quiser vencer Pagaria pra ver Seja bem Seja bem seja bem Time after time I've done my sentence But committed no crime And bad mistakes I've made a fool I've had my shots and took them on the face But I've come true We are the champions, my friends And we'll keep on fighting till the end We are the champions We are the champions Look like a loser We are the champions Of the world Look like a loser We are the champions Of the world And we'll be the champions We are the champions And we'll be the champions We are the champions The champions Música 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 Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Música Música Música